Meus queridos companheiros e queridas companheiras, meus companheiros indígenas e meus companheiros do Pinabá. Eu penso que o momento de hoje é um momento sumamente extraordinário, um momento sumamente extraordinário para que a gente reflita sobre o que acontece no nosso Brasil desde a descoberta desse país em 1500 com os povos indígenas. Eu confesso a vocês que eu lamento profundamente se eu tivesse o poder que a companheira que me chamou de filho da dona Lidu, se eu tivesse o poder que ela pensa que eu tenho, eu não estaria aqui comemorando o manto, eu estaria comemorando a vida de milhões de engenheiros que morreram nesse país, escravizados pelos colonizadores europeus. Quero dizer para vocês que é um privilégio extraordinário participar como presidente da República desse momento tão especial, não só para os povos indígenas, mas para a história de todos nós, brasileiros e brasileiras. Ao longo da nossa história, diversos itens indígenas e de outras comunidades tradicionais atravessaram fronteiras e foram habitar museus europeus e de outros cantos do mundo. Além de sua extraordinária relevância cultural, são objetos que guardam crença, memória e tradições. O retorno do manto sagrado do Pinambá, até então parte do acervo do Museu Nacional da Dinamarca, é um marco e o começo de uma nova história de conquista dos povos indígenas. Trata-se do primeiro item indígena de simbolismo espiritual a voltar ao país depois de tantos anos ausentes. Agradeço ao Museu Nacional da Dinamarca pela doação e parabenizo a direção do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Embaixada do Brasil na Dinamarca pelas tratativas que resultaram no retorno do manto ao museu. Parabéns ao Ministério dos Povos Indígenas, Soninha, e à liderança do povo do Pinambá pelo engajamento nessa luta. Eu só queria dizer para vocês que ele está no Museu Nacional, mas eu espero que todos compreendam que o lugar dele não é aqui. Eu espero que todos compreendam. E eu tenho certeza que vamos ter a compreensão do nosso governador da Bahia que me disse que é Tupinabá também. Quero dizer para vocês que ele tem a obrigação e o compromisso histórico de construir na Bahia um lugar que possa receber esse manto e preservá-lo para que ele não venha a ser estragado. E eu tenho certeza, Jerônimo, que você fará isso com muito orgulho porque eu te conheço há muito tempo e sei do teu compromisso com esse povo. Talvez, para os não indígenas, seja difícil imaginar a dimensão espiritual que o manto sagrado tem para os Tupinabás. É forte e muito bonito conhecer o seu real significado, que para nós é uma obra artística de rara beleza, mas para os Tupinabás é uma entidade. Um ancião, um ser espiritual que retoma a ancestralidade para promover a reafirmação cultural de todo o povo e para anunciar a chegada de uma nova era de unidade e conquista de direito. O retorno do ancião para o Brasil representa a retomada de uma história que foi apagada. Uma história que precisa ser contada e preservada, assim como esse manto que muitos indígenas só conhecem pela memória dos seus ancestrais. A personagem que o escritor baiano indica nos agradecimentos é inspirado em Glicéria, também conhecida por Célia Tupinabás, artista e liderança indígena que abraçou a missão de reproduzir o manto sagrado de seu povo. Célia, que está aqui conosco hoje, diz que o próprio manto que estava produzindo foi o seu guia no difícil processo de criação. Visitamos a sala onde o manto que veio da Dinamarca está guardado aqui na Biblioteca do Museu Nacional. É impossível não conhecer a beleza e a força dessa peça centenária e tão bem conservada, mesmo depois de tanto tempo fora do Brasil e no estrangeiro. É o nosso compromisso cuidar da preservação em condições adequadas desse patrimônio que é de todos nós, mas especialmente do povo do Pinambás. Para que essa história, memória e tradições sigam vivas e possam ser conhecidas pelas gerações futuras. Queridos amigos e queridos amigos presentes nesse arco, o reconhecimento e o respeito aos direitos dos povos originários são prioridade do meu governo. Por isso, criamos o Ministério dos Povos Indígenas. Fizemos e continuamos a fazer a desintrusão de territórios ocupados por não indígenas. Homologamos novas terras e tenho certeza que faremos muito mais. Sempre enfrentando os desafios, que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Da mesma forma que vocês, eu também sou contra a tese do marco temporal. Fiz questão de vetar essa atentada aos povos indígenas, mas o Congresso Nacional, usando uma prerrogativa respaldada por lei, derrubou o meu veto. A discussão segue na Suprema Corte Federal. E minha posição não mudou. Sou a favor do direito dos povos indígenas, a seu território e a sua cultura, como determina a Constituição, contrário, portanto, à ideia absurda do marco temporal. O povo tupinabá, da mesma forma que as demais etnias indígenas, têm direito ao seu território. Esse manto sagrado que vimos hoje, assim como outros ideias do século XVI, que ainda estão fora do Brasil, não deixam dúvidas. Os povos indígenas ocupavam essas terras muito, mas muito antes do que o marco temporal equivocadamente pretende estabelecer. A luta dos povos tupinambás e de todos os povos indígenas é setenária, justa e legítima. É uma luta de todos nós, pelo direito dos nossos ancestrais, não só a terra, mas também a memória e as histórias que esse manto conta. Meus companheiros e minhas companheiras, às vezes, as coisas são mais fáceis de falar do que de fazer. E os povos indígenas, que estão nessa luta há muito tempo, sabem o quanto é difícil. Uma vez, em 1978, eu descobri e senti a necessidade de fazer um partido político, porque eu fui ao Congresso Nacional evitar que uma lei anti-greve fosse aprovada, feita pelo ministro Análogo da Costa Prieto. E lá eu descobri que eu estava querendo que acontecesse um milagre, porque não tinha trabalhador deputado. Como é que eu poderia querer que um Congresso feito pela elite política desse país fosse fazer a lei que eu desejava? Olhe, olhe para a dificuldade de eleger algum indígena deputado. Olhe para a dificuldade de a gente conquistar, para a gente ter noção da dificuldade que a gente tem lá. Quando eu vetei no marco temporal, eu imaginei que o Congresso não ia ter coragem de derrubar o meu veto. E ele tem, porque a maioria do congressista não tem compromisso com nenhum povo indígena. o compromisso dele são por grande sabedas, por grande fortesidades. Mas você não pode esquecer que não faz muito tempo que a gente trocou um ministro do meio ambiente que dizia que era preciso abrir as porteiras para que o agronegócio invadisse a Amazônia. e nós colocamos uma companheira da qualidade da Marina Silva no ministério para que ela ajude a gente. Vocês não podem esquecer que os indígenas nunca tiveram ministério e muito menos uma indígena ministra. Vocês não podem esquecer que a FUNAI nunca teve um indígena que tomou conta da FUNAI e agora tem. Vocês não podem esquecer de que pela primeira vez na história a gente tem um médico indígena tomando conta da FUNAI indígena. E isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. Vocês que lutam sabem da dificuldade. E eu posso dizer para vocês aqui e quero dizer para os nossos companheiros do Vila Baixa. Eu vou voltar a Brasília. Na semana que vem vou conversar com o companheiro Lewandowski. Quando o Marcos de Paula encontrou para a Suprema Corte nos tirou uma dificuldade de continuar fazendo a vida intrusão como a gente ia fazer. Eu vou ver se a gente pode fazer o possível e o impossível para que a gente possa quem sabe atendendo a grande grandiosidade desse manto sagrado. Se a gente pode mover por toda desintrusar a terra do Pirambá para que vocês sofrem de ver que liga o seu futuro. Mas é importante. É importante lembrar que a nossa luta não é apenas contra aqueles que são contra os genistas. Nunca o presidente da República fez a quantidade de reuniões que eu fiz para discutir a quem estão nos aeromanos. Nunca. Eu já fiz reuniões várias vezes com mais de 20 ministros para que a gente possa cobrar uma atenção efetiva. Já tivemos 7 mil horas de voo de helicóptero levando comida para os indígenas. Já tivemos muitas aviões levando médio que muitas vezes é preciso da proteção policial porque o crime organizado está tomando conta da terra dos povos indígenas. Já distribuímos 740 balsas. Já destruímos helicópteros. Já destruímos aviões. E ainda assim os garimpeiros voltam porque os garimpeiros que estão lá são gente que trabalha. Os donos, quem sabe, estejam morando em outro lugar do mundo ou quem sabe não há capital desse país. Por isso, companheiros, a nossa luta continua. Pela primeira vez nós criamos uma sala de situação em Boa Vítica, Rolaima com a representação de 19 ministérios para que a gente possa minimizar ou acabar definitivamente com o sofrimento do povo de Aromami que estão sofrendo. Não apenas porque foram abandonados no governo passado que facilitavam a entrada de garimpeiros que facilitavam o uso de mercúrio que facilitavam a entrada do químio organizado. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu tenho mais dois anos e três meses em governo. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz muito feliz de fazer parte de um governo em que as pessoas na frente do presidente da república podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da república. Reclamar até do governo. Porque em tempos que não estão muito distantes em tempos que não estão muito distantes vocês não eram chamados nem para falar. Vocês não eram recebidos. E muitas vezes eram tratadas com pau e cacetete e cachorro policial para não deixar vocês se reunirem. Esse país mudou. Esse país mudou. E esse país vai melhorar. Porque eu não tenho compromisso para o meu mandato e eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados de 513. Eu tenho nove senadores e 81. E para mim é aprovar as coisas. Eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas votadas. E é por isso que eu posso dizer para vocês ao de bom som. Nunca se aprovou tantas coisas nesse país como nós aprovamos. Até uma política de reforma tributária que há 50 anos esperava nós acabamos de aprovar. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição para que eu começasse a governar esse país antes de tomar posse. O que tem companheiros e companheiras é que você não governa com discurso. Você não governa com principismo. Você governa com inteligência política para aprender como viver com os contrários. E eu não esqueço nunca que quando eu estava preso foram me prometer a minha liberdade para eu ficar em casa com a caneleira. E eu disse a quem me fez a proposta eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não uso caneleira porque eu não sou produto correio. E quero dizer para a companheira quer dizer para a companheira se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho é de saber o seguinte eu Lula não sou eu Lula eu sou a única vez que vocês chegaram à presidência da república porque tem alguém que peça sobre vocês que compreende vocês e que vai fazer as coisas que são possíveis fazer. Um presidente da república não pode só fazer discurso. Um presidente da república tem que cumprir a constituição tem que cumprir a regra do jogo tem que respeitar a decisão do Congresso Nacional tem que respeitar a decisão da justiça e ao mesmo tempo nós temos que preservar nós temos que lutar porque se vocês esperaram quase 400 anos para trazer o manto de volta significa que nada é impossível que a gente pode conquistar muito mais um abraço um beijo e muito obrigado a todos vocês.